Oiê! O vídeo dessa quinta foi inspirado em uma frase que eu li sobre, independente da quantidade da plateia que está o assistindo, faça o seu melhor. E fez eu refletir um pouquinho sobre como nós temos a necessidade de aprovação do próximo, do outro, seja de quem for. E o quanto nós achamos que quanto mais pessoas nos admirar e nos seguir, mais nós vamos nos aprovar. E essa frase fez eu refletir que nem sempre, nem sempre é a quantidade que vai dizer se você está no caminho certo, mas sim a qualidade. Então, não fique esperando maior quantidade de curtidas em redes sociais, maior quantidade de seguidores para dar o seu melhor, maior quantidade de clientes, enfim. Comece a fazer por você e para você e sempre o seu melhor. Quanto mais você fizer com paixão, com dedicação e com excelência, mais você vai ter essa prosperidade em questão de pessoas que o admiram, que seguem você. Por quê? Porque é com o tempo que nós conquistamos. E quanto mais tempo leva para uma conquista, mais duradoura ela é. Então, faça o seu melhor, independente de quem está vendo. A hora que você acorda, que você abrir os olhos, tenta fazer o seu melhor, começar, primeiramente por você. Admiro você fazendo e faça com o coração. Pode ter certeza que os resultados vão vir. Então, assim, reflexão resumida desse vídeo é, não fique esperando que as pessoas sigam você, sigam você, acompanhem, te admirem, faça. E isso vai vir com o tempo, certo? Apesar dessa necessidade do outro que todos nós temos, é importante você fazer por você. O vídeo dessa quinta foi esse. Espero que curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e que você comece a fazer mais, sem esperar a plateia. Tchau!